E no vídeo de hoje vamos ver as vantagens e desvantagens do Gamesur T4 Kaleide O novo lançamento da marca que, olha, tem alguns pontos bem bacana, mas tem outros que eu preciso te falar E se você ainda não adquiriu o seu, fica ligado pra fazer aquela compra inteligente, bora lá Eu vou deixar links na descrição caso você tenha interesse em adquirir o seu Eu adquiri esse aqui pela AliExpress, não fui taxado, mas não posso confirmar que você também não será Então também vou deixar um link pra você adquirir aqui no Brasil Através dele sim, você não será taxado, aquele já será o preço final Muito bem, então vamos começar aqui falando desse controle que, olha, é um pouco diferente do normal, né? Temos aqui um controle praticamente transparente que é bacana Sabe daquelas pessoas que às vezes deixam o controle cair no chão, não sabem se quebrou alguma coisa ali dentro? Aqui no Gamesur T4 Kaleide vai ser possível você conseguir conferir isso E olha só, este é o formato dele, um controle com o formato de Xbox Mas uma coisa que eu quero que você perceba, não sei se aqui no vídeo vai ficar bem nítido pra você Ele é um controle que nesta parte é transparente, conforme já informei Só que aqui no finalzinho nós já temos um formato já um pouco diferente Aqui embaixo temos as suas vibrações E eu percebo o seguinte, nessa parte aqui de cima que eu não sei se propriamente é plástico Ou é acrílico, eu percebo que tem mais facilidade para arranhar Eu estou utilizando ele há alguns dias e mesmo que eu tenha cuidado Eu já fiz alguns arranhões nele Então se pensar em longo prazo, possa ser que ele seja um controle que vai ficar aí com alguns arranhões E isso já é um ponto com uma das desvantagens se você quiser adquirir este controle Pois é, vai ser misturado, eu não vou separar as vantagens E não irei separar as desvantagens Vai estar aqui junto porque tem alguns pontos que vai se encaixar com o outro Então veja esse vídeo até o final pra assim não ter uma informação incompleta E ainda sobre o seu corpo, na parte de trás nós temos os botões de atalho Tem outros modelos que também fornecem isso pra gente Mas é algo que eu acho bacana de se dizer aqui no modelo Temos essa textura que é legal, principalmente pra quem joga por muito tempo E às vezes as mãos transpiram Essa texturinha que nós temos nessa parte aqui da lateral vai facilitar para que o controle não fique escorregando Principalmente por ser liso nessa parte da frente Se fosse igual aqui atrás, ia ficar escorregando Os seus botões são de qualidade Botões acolchoados Analógico com um bom nível de sensibilidade Apenas o delay que a Game Sur não informa pra gente Em meus usos eu achei o tempo de resposta fenomenal Uma qualidade muito boa E agora vamos para um dos grandes diferenciais deste modelo Porque embora ele seja transparente Nós conseguimos deixar ele com cores RGB Pois é, ele tem LED aqui dentro E para a gente conseguir ativar ele, a gente precisa fazer uso do cabo E acaba aqui sendo uma outra desvantagem do Game Sur T4 Kaleid Ele só funciona a cabo Nós temos aqui um cabo de 2 metros de distância É uma distância legal Mas eu esperava mais, como aconteceu, por exemplo, no Game Sur G7 Que nós tínhamos 3 metros de distância Enfim, vou fazer aqui a conexão no computador e no controle pra você ver E olha só, uma vez conectado, as LEDs aparecem É possível até mudar Esse não é o único formato não Eu posso, por exemplo, apertar aqui no botão M E vou apertando com o analógico para a esquerda ou para a direita E vai mudando os tipos de níveis que nós temos desse RGB É possível também a gente fazer personalizações através do seu próprio programa Que é o Game Sur T4 Kaleid Já vou chegar lá, mas antes disso é também possível a gente fazer outras personalizações aqui no controle Como, por exemplo, o botão de atalho Pra conseguir fazer isso, a gente aperta o botão M E depois o botão de atalho ao qual a gente quer fazer a modificação No caso, eu irei apertar esse daqui Que é o botão R4 E você vai ver que a LED, ela vai começar a piscar Depois que ela pisca, a gente aperta no botão ao qual a gente quer que fique o atalho No caso aqui o X Aperta naquele botão de atalho novamente E pronto, ele ficou salvo Só que pelo programa eu acho mais interessante que você realmente confirma Se esse botão, ele ficou salvo ou não Então vamos aqui vir para o programa Já estou aqui dentro dele, o T4 Kaleid Vou apertar aqui em perfis Tem uma possibilidade, isso pra mim é uma vantagem também A gente conseguir salvar até três perfis diferentes Então se várias pessoas utilizam o mesmo controle Mas quer personalizar os botões É possível ficar salvo três modos diferentes E aqui, como você vai ver aqui embaixo, eu tenho um R4 Se eu apertar nele, eu posso modificar por aqui os botões No caso aqui o X colocar E se você percebeu ali quando eu entrei no programa Acabou nem sendo salvo o X que eu tinha colocado inicialmente É por isso que eu acho mais legal fazer pelo programa Que aí sim, fica 100% certo E o programa não mostra somente isso É possível também mudar os analógicos A sensibilidade dele A sensibilidade dos gatilhos também Seja pelo programa ou pelo próprio controle E aqui vai algo legal em relação ao controle É a sensibilidade do botão Eu posso colocar níveis de sensibilidade Vou te mostrar aqui na prática Olha só Eu vou apertar aqui o M E vou apertar, por exemplo, o botão RT Eu aperto aqui nele Você vai ver que na parte da Home O LED vai piscando de uma forma diferente Cada vez que eu aperto Agora tá devagarinho Eu aperto e ficou um pouco mais rápido Um pouco mais rápido Agora super rápido Parece que não aconteceu nada, né? Mas quando eu agora aperto nele Você vai ver que sempre pisca de uma maneira diferente Porque acabou sendo salvo esse nível de sensibilidade ultra veloz E eu posso confirmar isso pra você aqui no próprio programa Eu estou com ele aqui aberto E eu vou voltar para o modo mais devagarinho Que era esse daqui, ó Agora você vai ver quando eu apertar o RT Como é o nível Mesmo que eu aperto bem devagarzinho Bem pouquinho Olha o que acontece lá Olha como é que fica o nível Vou colocar no máximo Agora que pisca muito Tá vendo como tá piscando? E olha só Mesmo que eu aperto bem devagarinho Olha como ele fica uma loucura ali Aparecendo os números Ele fica muito rápido Porque o nível de sensibilidade aumentou E eu não preciso fazer isso somente com os botões de gatilho, não Eu posso fazer com qualquer um dos botões Isso é algo diferenciado Eu achei muito legal Principalmente pra quem joga jogos FPS E vai ajudar muito Pra você conseguir fazer aquela ação Aquela mira, aquele tiro O Game Surter 4, Kaleide Vai facilitar a tua vida Em relação às vibrações Eu tenho quatro níveis de vibração Então se eu colocar aqui Aperta o M E colocar pra cima Ele vai aumentando o nível Olha só como fica Bem barulhento Mas eu também posso E diminuir o nível E você vê que nem tá vibrando tanto No programa a mesma coisa Isso é possível E o que eu acho legal Em relação a essa LED RGB Uma vantagem Que eu acho aqui Do Game Surter 4, Kaleide Que ele trouxe pra gente A possibilidade Não somente de personalizar Aqui pelo controle Mas também personalizar Pelo programa E pelo programa É mais eficiente Que pelo controle Porque eu posso Modificar de maneira isolada A LED Você tá vendo aqui Que tem as pré-definições O formato de fluxo Ao qual é esse Que está aparecendo aqui Esse formato de arco-íris Eu vou deixar aqui Na câmera principal Pra você ver Formato de arco-íris Esse formato de pulso Enfim São cinco modos diferentes Mas eu posso Clicar aqui Numa LED em específico E modificar Não somente A cor que eu quero Mas também O branco Ou preto Aí mais pro preto Ficar mais escuro O brilho também É possível modificar Por aqui por baixo A velocidade também E essas coisas Só é possível Através do programa Olha como ficou Bem mais rápido E o brilho Vou colocar aqui No máximo novamente Como você vê Que ficou uma velocidade Bem bacana Bem interessante Só que eu não consigo Fazer isso Pelo controle Agora vamos falar Sobre as compatibilidades Uma vantagem e desvantagem Porque ele é um controle No formato de Xbox Mas não tem conectividade Com o Xbox A conectividade dele É com o computador É também com o Android E o Android entra Tanto a televisão Como também o celular E é também Que acaba sendo aqui O diferencial pra ele Que ele tem a conectividade Com o Nintendo Switch Então se você tem Esse videogame E quer comprar Um controle diferente Não propriamente Da Nintendo Você pode utilizar O Gamesur T4 Kaleide E por que ele acaba Sendo bem bacana Para o Switch Nós temos aqui no programa A forma que eu não vou Poder trazer em detalhes Porque eu não tenho O Nintendo Switch Mas a gente pode fazer As modificações aqui Dos seus eixos de movimento E quando tem aqueles jogos Que são personalizados Pra você movimentar o controle Aqui o Gamesur T4 Kaleide É pra fornecer isso Pra você também E eu sei que muitos Estão me pensando Mas como é que eu vou conectar No celular Se ele não é sem fio Ele é somente a cabo Calma Não tem problema Compra um produto Como esse daqui Um OTG Olha só como é que ele funciona Coloco essa parte aqui A outra parte Vou colocar aqui No USB E pronto Assim que conectar O controle Ele vai funcionar Só que tem um porém Nem sempre Ele vai ter a configuração Já para celular O que você faz? Você segura o botão de home Mais o A Na verdade o A Depois o botão de home Ele vai mudar aqui a cor Quando você ver Que ligar novamente Ó Ficou azul Tá vendo? Agora dessa maneira Ele vai funcionar Não são todos os jogos Que funcionam Tá? Mas estou pegando aqui O Tower of Fantasy Que é um jogo Que funciona E olha aí Tudo que eu aperto aqui Vai acontecendo lá Porque ele já é Pré configurado Para aceitar controles Tá vendo? Então dá pra você jogar Também Emuladores Vai funcionar de boa E nós temos aqui também Uma entrada Para fone de ouvido Nem todos os tipos De modos Que você for utilizar Como um X-Punch Vai funcionar Para você utilizar o áudio Então não vejo Como uma grande vantagem Assim Poder ter esse modo Já que não pode usar sempre Enfim Essas pra mim São as principais vantagens E desvantagens No T4K Lady E como já informei Se você tiver interesse Tem links na descrição Se inscreve no canal Que você é novo por aqui Poxa Olha só Quantas coisas importantes Mencionei pra você Nesse vídeo E eu espero que você tenha gostado Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau